9 de julho de 1932 começava a revolução constitucionalista O confronto aconteceu entre os 35 mil homens do grupo paulista tenentista formado por militares e civis contra os 100 mil soldados do governo de Getúlio Vargas O movimento durou 87 dias e acabou no dia 2 de outubro do mesmo ano com o saldo de pelo menos 934 mortes 9 de julho de 2017, 85 anos depois da revolução constitucionalista que o Claro homenageia mais uma vez essa data Eu não diria para nós paulistas, eu diria para os brasileiros essa data é extremamente importante Quando você não está satisfeito com alguma coisa quando você percebe que o país precisa mudar essa mobilização tem que ser feita e foi justamente a revolução que trouxe esse ensinamento que é possível Seu José Eduardo tinha dois anos na época mas conta que a família participou ativamente da revolução e esse é um dos motivos para que ele participe há tantos anos desses eventos Hoje talvez seja a 43ª vez que eu tenho que fazer um pronunciamento nessa festividade Se tem gente que acordou cedo no domingo para participar tem quem foi para prestigiar o filho e relembrar tempos em que esteve no círculo militar além de saber da relevância desta data Um dos principais motivos foi meu filho estar servindo ele é atirador, tem grande valia isso porque você pode estar conversando com essas pessoas e conhecer, ouvi-los na prática a participação deles na revolução Além de homenagens, o dia também cedeu espaço para protesto e desabafo Eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia por algum tempo e sei só das riquezas minerais que nós temos aqui daria o suficiente para todo mundo viver bem consumir mais as empresas produzirem mais e não ser um povo tão explorado escorxantemente pagador de impostos que chegam a quatro meses do que o povo ganha Isto é um absurdo Quem está roubando esta nação dessa forma? O povo precisa entender que cidadão é gente não é uma figura para ir botar um voto numa urna